E o homem foi espancado hoje no Conjunto Novo Amparo. Ele disse que foi fazer uma cobrança lá e os caras cobraram ele de outra forma. Cícero Vicente dos Santos, de 43 anos, apresentava várias lesões pelo corpo. Tem marcas do corpo dele ali na região das costas, que parece que pedaço de pau, ele acabou levando paulados nas costas. A região de crânio também tem um exedema, mas ele mesmo relata que... Diz ele que é de outro incidente, mas tá parecendo que é da agressão que ele sofreu agora. E tem um corte, mas o corte é no braço, o corte é bem superficial, não tem necessidade de estrutura. Mas as principais marcas do corpo dele na região das costas e no crânio são evidentes aí que a pessoa agrediu ele com bastante força. A vítima alegou aos policiais militares que teria vendido uma motocicleta e que foi fazer a cobrança no Conjunto Novo Amparo, mas que lá no bairro foi violentamente espancado. Ele saiu correndo e veio pedir socorro neste posto de combustíveis localizado aqui na rodovia Cardio Estras, no Conjunto Milton Gavete. Ele narra que eram duas pessoas e pegaram um pedaço de pau, parece que foi feito uma cerca de bala-ostra e acabaram agredindo ele. Segundo ele, tudo começou por causa de uma moto, mas ele tá repassando o pessoal da polícia aí, é a real situação. Mesmo bastante machucado, a vítima recusou o encaminhamento ao hospital. A gente tava querendo encaminhá-lo aqui próximo, pra UPA, ficar em observação, mas ele tá recusando o encaminhamento, ele tá bem arredido, ele não quer ser encaminhado ao hospital. Apesar de, no momento, ele tá bem lúcido, tá bem localizado, ele tá se negando o encaminhamento. A polícia militar realizou buscas no bairro, mas ninguém foi preso. A vítima não tinha passagens pela polícia. Cícero Vicente apoiou bastante. E levou sorte de estar vivo ainda, porque o pessoal podia ter, ao invés de facas, de pau, ele podia ter usado uma faca ou até uma arma de fogo e ter tirado a vida dessa vítima. Cícero Vicente apoiou bastante.